A delegação, com cerca de 40 representantes da Comissão Nacional de Supervisão, Órgão de Controle e Agência Anticorrupção da China, foi recebida pelo ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União, em Brasília. O ministro apresentou ao grupo como funciona a CGU no controle interno do governo federal e suas ações para a defesa do patrimônio público, como prevenir, detectar e punir casos de corrupção e má gestão do dinheiro público. Os exemplos do Brasil podem ser implementados na China, onde a Comissão de Combate à Corrupção foi criada oficialmente neste ano. Nós temos aqui programas que são referências a nível mundial, como o nosso programa de educação cidadã. Temos a parte de transparência, a nossa parte investigativa de casos de corrupção. Eu acho que a gente pode evoluir na troca de formações e no intercâmbio de experiências dos nossos órgãos.